Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, dando início ao nosso viver bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar e sempre de campanha. Campanhas especiais. A exemplo da campanha Fevereiro Laranja, que surgiu para alertar a população sobre a leucemia e a importância da realização de exames para que o diagnóstico se dê o mais rapidamente possível. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que para cada ano do triênio 2020-2022 sejam diagnosticados no Brasil 5.920 casos novos de leucemia em homens e 4.890 em mulheres. Mas como identificar precocemente a doença? Então, para a gente saber um pouquinho mais neste programa de hoje, a gente começa a receber a doutora Elisete Negreiros, que é hematologista. E é muito bem-vinda aqui conosco no programa. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao nosso viver bem. Tudo bem, obrigada pelo convite. Pode chegar para cá, chegar mais pertinho para a gente falar sobre essa campanha. É uma campanha extremamente importante porque a gente acende um alerta, né doutora? Com certeza, né? Então, fevereiro e laranja veio aqui para que a população fique atenta com os sintomas e que faça o diagnóstico precocemente, né? Que é o que é mais importante para todos, para a população em geral. É um alerta para a leucemia. Mas o que é a leucemia, doutora? Então, a leucemia é um tipo de câncer que acomete a medula óssea. Então, é um tipo de câncer em que tem umas células muito imaturas que elas não conseguem fazer a sua função normal. Então, é um tipo de câncer do sangue. Mas o que é a medula óssea? Então, popularmente falando, a medula óssea é o tutano do osso. Então, esse tutano, ele fica dentro dos ossos longos. E ele é responsável por produzir todas as nossas células sanguíneas. Então, é responsável por produzir basicamente três séries. A série eritróide, que é responsável pelas hemácias e que dá origem à anemia. Os leucócitos, que são as células de defesa, os nossos soldados. E as plaquetas, que são responsáveis por conter o sangramento. Existe apenas um tipo de leucemia atualmente? Em geral, a gente divide em leucemia aguda e crônica. A leucemia aguda é aquela que os sintomas são mais rapidamente. São aqueles sintomas bruscos, em semanas, 10, 15, até no máximo um mês em geral. A leucemia crônica é aquela que muitas vezes o paciente descobre ao acaso. Foi fazer um exame de rotina e viu que tinha os seus leucócitos muito alterados. Então, a gente tem a leucemia crônica e aguda. Entre aguda, a gente tem a leucemia linfóide aguda e a leucemia mieloide aguda. Então, além da divisão, temos subtipos de leucemia. Exatamente. Tem um mais comum? Isso depende da faixa etária. Em crianças, é mais comum a leucemia linfóide aguda. Em adultos, é mais comum a leucemia mieloide aguda. E a gente viu ali que os números estão bem próximos, né? Entre homens e mulheres. Não tem muito uma questão de distinção do sexo. Não, não. Em geral, não. Não tem distinção por sexo. Se a gente for pensar nos fatores de risco da leucemia, doutora, quais seriam eles? Em geral, são fatores... Contato com benzeno, radiações ionizantes. Não tem muito aquela parte genética. E também não tem muito aquele fator causal. É diferente de câncer de pulmão, que a relação é muito importante com tabagismo, com etilismo também. Então, aqui são mutações que são adquiridas em algum momento da vida. Não é um fator direto, correto, especificamente, né? Não, não. Não é um fator direto. Então, tem uma célula que ela era normal, ela se dividia normalmente e ela começa a se proliferar anormalmente. Mas não se sabe exatamente qual que é o fator. Pode ser essas radiações, alguns tipos de quimioterapia. Então, o paciente, por exemplo, que já tinha uma doença na medula óssea, tem síndrome de mielodisplássico, as neoplasias mieloproliferativas, eles têm um risco maior. Então, quem fez radioterapia, quimioterapia também. Algumas outras doenças, tipo síndrome de Down, é um maior risco, anemia de fanfone, mas isso é uma menor porcentagem. Questões ali de alimentação, de estilo de vida, a prática de atividade física, elas influenciam ou não? Menos, mas é mais pro geral, né? Então, pra todo tipo de doença oncológica, né? Evitar tabagismo, evitar etilismo, atividade física, alimentação saudável. Mas não tem uma relação muito causal, não. E quais são os sintomas? Como, de fato, eu vou conseguir perceber ali os primeiros sinais, vai me acender um alerta pra buscar um especialista? Então, o paciente tem muita fraqueza, muito cansaço, sintomas de anemia, aquela anemia em que não foi investigada corretamente, em que não se sabe qual é a causa, e muitas vezes fica dando medicamento, fica dando ferro e o paciente não melhora. Então, aquela anemia profunda, que muitas vezes necessita receber sangue. Então, essa é a alteração do setor eritróide que a gente fala. Então, com relação ao setor dos leucócitos, das células de defesa, é aquele paciente que tá tendo muita infecção de repetição, aquela febre que não cessa. Os leucócitos, ele pode estar muito alto ou muito baixo. E com relação às plaquetas. Então, vai ter aquela epistágio que a gente fala, que é o sangramento pelo nariz, sangramento pela gengiva, aquelas manchas roxas, as equimoses bem extensas, mas com relação ao sangramento. Fraqueza, febre e sangramento. Certo. E o tratamento, doutor? Existe o tratamento pra leucemia, né? Qual é ele? O tratamento pra leucemia é com quimioterapia. Então, muitas vezes o paciente fica internado por um longo período e usa quimioterapia na veia, né? Pra que ocorra a destruição dessas células oncológicas e assim depois ela cresça e se substitua com células saudáveis. Então, o leque de possibilidades dentro de tratamentos diferenciados para a leucemia, ele não é tão amplo assim como os demais cânceres que a gente tem ali. Ainda também é outro tipo de tratamento voltado pra combate ali do tumor, né? Porque não existe tumor neste caso. Exatamente. Então, o tumor é no sangue, então o tratamento é basicamente a quimioterapia. Hoje em dia tem algumas imunoterapias, algumas drogas pra células-alvo, mas, a grosso modo, o principal é a quimioterapia mesmo. Quimioterapia bem agressiva porque é um tipo de câncer muito agressivo. Quais são as chances de cura, doutora, deste câncer? Depende dos fatores de risco. Então, o paciente chegou com a leucemia, você vai enquadrar, você vai fazer vários exames genéticos pra ver se isso é de bom ou baixo prognóstico. Em geral, a gente coloca de 40% a 50% de chances de cura, mas isso depende muito do prognóstico. E do estágio que foi diagnosticado. Exatamente, de como o paciente chegou, se tem algumas mutações que inferem um pior prognóstico ou não. Até por isso mesmo que a gente sempre acende esse alerta, né? Os alertas através das campanhas, que é justamente pra diagnóstico precoce desse tipo de doença, porque quanto mais cedo você tem o diagnóstico, maiores são as chances de cura. E, doutora, quais são os pacientes que são passíveis de transplante? Qualquer paciente que tenha leucemia, ele pode ter essa possibilidade do transplante, caso encontre uma dor compatível? Com relação ao transplante, tem esses fatores prognósticos. Por exemplo, se ele tem uma mutação, um tipo de mutação do FLT3, que quer dizer um pior prognóstico, ele vai ter que ir pro transplante. E vai depender também se é leucemia linfóide ou leucemia mielóide. Então, a gente tem uma vasta avaliação com relação a fatores genéticos, com relação à idade também, na leucemia linfóide a idade também contribui, algumas mutações. E aquele paciente que ele não responde à primeira linha de tratamento de quimioterapia, ele obrigatoriamente vai pro transplante. Mas, em geral, não são todos. A gente faz uma avaliação. O transplante é o mesmo método pra todo paciente de leucemia? E é o mesmo transplante? Existem dois tipos de transplante de medula óssea. O autólogo, que é do paciente pra o paciente mesmo. Nesse tipo de transplante, em geral, são pacientes com linfomas, são doenças que são, digamos, mais leves. E o transplante halogênico. O halogênico é de uma pessoa pra outra. Então, na leucemia, o transplante de medula óssea é o halogênico que a gente faz. Então, pode ser tanto aparentado de irmãos ou não aparentado, que são os doadores, né? Que a gente faz essa campanha principalmente pra isso. A gente fala que nós somos tão únicos, doutora. Então, é possível encontrar uma pessoa apta pra fazer essa doação e, de fato, conseguir combater a doença. Com certeza, né? Então, hoje a gente tem o Redome, que é o Centro de Doadores de Medula Óssea. Pra ter uma noção, é muito raro ganhar na Mega Sena, mas a gente tem casos, né? A gente fica muito feliz em ver isso. Então, tem uma porcentagem que a gente fala de 1 pra 100 mil a chance de você encontrar um doador. Na família, a chance é mais ou menos de 30% dos irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe. E, na população em geral, é de aproximadamente 30%. Além de vencer todo esse obstáculo da compatibilidade, a pessoa precisa ter ali, tem critérios pra situação, idade, estado de saúde. Existem critérios? Qualquer pessoa pode doar ou não? Existem critérios, sim. Então, a pessoa tem que ter entre 18 e 35 anos de idade. No ano passado foi mudada essa faixa etária maior, agora é 35 anos de idade. A pessoa tem que estar saudável, né? Gozar de plena saúde, não pode ter nenhuma doença infecciosa grave, nenhuma doença oncológica pra fazer essa doação. Mas eu tive um caso bem interessante, a gente fala de 18 a 35 anos, eu tive um caso interessante lá no Hospital do Amor agora, que é um paciente que ele tinha 18 anos e só tem um irmão, um irmãozinho que tinha 6. E ele precisava receber o transplante de medula óssea. E, nesse caso, o único irmão conseguiu ser compatível com ele, que ele tinha 30%, o irmão foi compatível, e o peso era semelhante entre os dois e ele conseguiu doar. Legal. Mas vou ser doadora apenas uma única vez de medula óssea? Eu posso doar com certa frequência, assim como o próprio sangue? Ela se recompõe? Como é que funciona, doutora? Pode doar mais de uma vez. A medula óssea, ela se recompõe com 15 dias. Então, na teoria, você pode doar quase 10 vezes no ano. Então, a medula, ela se recompõe e você pode doar várias vezes, salvar várias vidas. Eu, como doadora, não vou perder nada na minha saúde se eu for uma doadora de medula óssea? De jeito nenhum. E essa recuperação para esse transplante, como é que acontece? Aliás, nós leigos, né, sempre imaginamos uma coisa bem dolorosa, tem gente que acha até que é uma agulha ali em tal lugar. Como é que funciona, de fato, o transplante de medula óssea? Tem duas formas da doação, que é o transplante da retirada diretamente da medula óssea. Então, nesse é feito no centro cirúrgico, você vai ficar 24 horas internado, mas o procedimento em si, ele dura uma hora e meia, aproximadamente. Então, depois de 24 horas, você já vai ter alta. Pode sentir um pouco de dor no local, mas é uma agulha pequena, não é uma agulha muito grande, aqui na cristilica que a gente fala. E depois de 15 dias, você já está recuperado, seu sangue já está todo de volta. Mas você vai estar ali com todo um suporte, né, com todo um suporte, né, de uma equipe médica para questões de anestesia, de bem-estar, assim. Então, não é algo que vai gerar um grande desconforto para aquele paciente. Você não vai arrancar um pedaço, né, que a gente fala, um pedaço do fígado tirar um rim, não. Você se recompõe normalmente. Existe uma outra modalidade, que é através de aférise. Nessa, não é feito através do osso. Isso o médico, quando fazer a avaliação, ele vai saber exatamente qual é o tipo de doação que você vai fazer. Essa pura férise é como se fosse uma doação de sangue. Você vai receber uma injeção que vai estimular suas células-tronco, e você vai fazer através de aférise mesmo, através da doação de sangue, você vai poder doar a medula. Então, pode ser tanto pelo osso ou pela doação de sangue mesmo. Mas nada de agulha na coluna, como muita gente pensa, né? Pode ser, mas é bem mais tranquilo do que a população, em geral, pensa. A gente tem estrutura em Rondônia, tanto para tratamento desse tipo de câncer, quanto para o transplante, doutora? A gente faz o tratamento com relação à quimioterapia. Agora, o serviço de transplante, a gente ainda não tem em Rondônia. A gente manda para outros locais. Aqui no Spau do Amor, a gente manda para Barretos. Mas o tratamento com químio, até recuperação, é feito aqui mesmo. Mas o fato de não termos o transplante aqui não significa que a gente não tem, não pode captar doadores aqui, né? De jeito nenhum. Pelo contrário, né? É aí que a gente tem que captar para incentivar. A facilidade vem daquilo que a senhora falou há algum tempo, o cadastro é um cadastro único para todo o país. Então, a cidade tendo o banco de sangue como nós temos aqui, até facilita, e mesmo que não tenha, se for um doador ali que mora num município próximo, ele continua sendo localizado. Exatamente. Então, a gente tem esse cadastro nacional. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho uma paciente que ela está no cadastro internacional. Então, nenhuma pessoa foi compatível com ela nacionalmente. Então, existe essa interligação entre estados, municípios e até internacional. Qual seria a sua mensagem final, então, doutora, para quem está nos assistindo nesta campanha? Em primeiro lugar, vamos se cadastrar, né? É muito simples, é muito fácil, e vocês não têm ideia o quanto você vai ajudar uma pessoa, centenas de pessoas que são esses familiares. Então, é só uma retirada de sangue mesmo, um tubinho de 5 ml, e dessa forma você poderá salvar uma vida e fazer muitas pessoas felizes. Tá certo. Obrigada, viu, doutora, pela sua participação. Realmente é muito bom a gente poder falar desse tipo de tema, levar a informação, porque acho que quanto mais pessoas nós tivermos em casa, sabendo da importância, né, dessa campanha do transplante, de ser um doador, quem sabe a gente consegue alcançar um número maior de pessoas nesta rede tão bonita. Obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite. É, e a gente segue aqui com o nosso programa, segue com o Viver Bem, trazendo aí diferentes temas para você de casa, que nos acompanha todos os sábados, aqui na tela da SIC TV. E olha, o assunto ainda não acabou, tá bom? Tudo isso você vai acompanhar no próximo bloco, a gente recebe também um doador de medula óssea, que conta para a gente um pouco mais desta experiência tão especial, recheada de esperança. A gente vai fazer uma pausa rápida, daqui a pouquinho nós estamos de volta. E a gente está de volta com o nosso Viver Bem, e você de casa, gostou da nossa casa nova, do novo cenário, da nova proposta do nosso programa? Então, entra em contato com a SIC TV pelas nossas redes sociais, tá bom? Estamos aí aguardando o seu feedback. Olha, chegou o momento de conversar com a repórter do Viver Bem, que vem toda semana participar do programa e contar a matéria além do vídeo. E, mais uma vez, a gente recebe a Mayara Leone aqui com a gente. Antes de conversar com a Mayara, a gente vai ver a matéria que ela produziu. Ela contou um pouco da história da pequena Suzana, que com apenas cinco anos, já precisa lutar contra essa doença que atinge as células sanguíneas. Então, conversa juntinho de você agora. O que você vê é uma criança brincando, cheia de alegria, com um sorriso encantador e muita, mas muita vontade de viver. Não dá nem para imaginar ou aceitar que a Suzana, tão nova, já trava uma batalha contra o câncer há mais de um ano. Suzana tem cinco irmãos e é filha caçula de Maria José, que quando recebeu o diagnóstico de leucemia... Ah, foi muito difícil. Difícil mesmo. E tudo começou apenas com um sintoma. Ah, começou dando febre nela, muita febre. Aí eu fui para Guajará, aí quando chegou lá já, quando a doutora fez o hemograma, né, ela já falou. Aí eu vim, passei 21 dias no Cosme, no Hospital Cosme. Aí de lá já fui transferida para o Hospital do Amor. E até lá, aí já começou o tratamento. No início, que era mais forte, as químio agora está na fase de manutenção. Mas logo no início, as químio era mais pesada, né? Às vezes, quatro horas de relógio de químio. No início sempre é mais difícil, mas agora ela está bem. Aí só vou duas vezes. Por morar no interior de Rondônia, a 100 quilômetros de Nova Mamoré, o tratamento é feito em Porto Velho e recebem toda a assistência do NAC, que tem capacidade para abrigar 56 pessoas, sendo 28 pacientes. Não fosse... O apoio que eu tenho aqui era mais difícil ainda, porque... Eu não tenho condição de pagar um lugar para ficar. Aí o apoio daqui foi, para mim, foi muito importante. Naquele fornecer, tem o transporte para a gente ir e voltar do hospital. Tem comida. Qualquer hora que a gente precisar tem. A mãe da nossa pequena vive essa batalha junto com a filha, mas a guerra ainda não chegou ao fim. E o amor é a maior arma que existe entre as duas. Qual o tamanho do seu amor para a mamãe? Ela está indo bem, graças a Deus. Agora é só esperar o tempo, né? Porque aí está na fase da manutenção, é mais fraca as quimio, ela já fica bem. Aí não dá mais preocupação que nem logo no início. A Suzana é tudo para mim. É, e graças ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer de Rondônia, o NAC, muitas, muitas famílias têm suporte adequado para vencer essa batalha. A gente conversava aqui, né, Maiara, o quanto deve ser difícil para a mãe, porque ela não tem apenas a Suzana, tem outros filhos, teve que deixar em outro município, tem que deixar em outro município por um determinado período de tempo para poder vencer essa batalha com a Suzana, né? Exatamente, Renata. É muito emocionante chegar, eu encho meus olhos de lágrimas quando eu vejo histórias assim, até porque não era só a Suzana que estava lá, eram outras crianças. E 70% das crianças que são assistidas ali têm leucemia, são casos com leucemia. E assim, foi muito chocante para mim ver de perto o que essas mães passam, porque são muitas mães ali que deixam seus outros filhos, deixam seus maridos, sua família, de estar perto do seio familiar para lutar realmente contra esse câncer. E mãe é mãe, né? Mãe adoece junto, né? Exatamente, as mães realmente estão ali, ficam emocionadas, apesar de ter todo o suporte do NAC, elas têm todo o apoio, alimentação, hospedagem, medicamentos, mas é muito forte você ver e acompanhar de perto o que essas crianças passam, o que essas mães passam junto, porque as mães elas vivem isso junto, né? Você que conheceu o NAC de pertinho, a gente até sempre está aqui à frente trazendo aí as campanhas do NAC de arrecadação, para crescimento dessa estrutura. O que você achou do NAC? O NAC é realmente um núcleo de assistência às crianças muito bom mesmo. Eu achei excelente a forma, a estrutura que eles têm, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que eles precisam enfrentar, que eles precisam de doações, precisam de apoio, mas eles fazem de tudo. Os profissionais ali são excelentes, sabe? Eles realmente são humanos. Eles vivem... Quando eu estava conversando com o gestor lá, o Marlon, ele ficou emocionado, sabe? Porque ele falou, inclusive, de crianças que eles perderam, né? Então, assim, perderam por essa batalha. Então, é muito forte, né? O contato que eles têm que vivenciar ali de perto, né? Com essas crianças. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho dos seus sentimentos e trazer histórias aí pra gente mais uma vez, viu? Obrigada, até a próxima. E olha, lembrando que, inclusive, essas histórias que a gente traz na tela da CIC TV ficam disponíveis no nosso canal no YouTube, canal CIC TV, pra você rever, compartilhar, nos ajudar a levar a informação ao maior número possível de pessoas, né? Tudo isso é o nosso... Esse é o nosso objetivo, afinal, deixar você de casa muito bem informado através do nosso jornalismo, dos nossos programas. E aqui a gente segue, porque agora imagine como é encontrar um doador de medula óssea, um doador compatível, quando a estimativa é de que a chance seja de um em cem doadores aparentados e um em cem mil não aparentados. O Vinícius Soares foi surpreendido no ano passado ao ser comunicado pela Femiron, que era compatível e que poderia ajudar a salvar uma vida. Então, hoje ele tá aqui com a gente pra contar um pouquinho dessa história, tão emocionante, né? Pra gente que acompanhou ali através das redes sociais, a esposa do Vinícius postou bastante a respeito do tema. Pra gente é emocionante. Imagine pra você, né, Vinícius? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, telespectadores. Pra mim foi uma sensação muito gratificante passar por essa experiência, né? Foi, assim, indescritível. É uma experiência fantástica. Mas como é que foi, assim? Como que chegou até você essa notícia? Como é que foi o passo a passo? É, o ano passado, acho que há uns cinco meses atrás, eu recebi uma ligação, ligação do Redome, o instituto que cuida dessa parte, me formando numa possível compatibilidade. E essa compatibilidade, eu fui no Femiron pra poder aferir ela e deu o que tinha dado a compatibilidade quando foi em novembro, novembro do ano passado, final do ano, acho que acredito que dia 24, se eu não me engano, fiz essa doação. Lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, no Hospital Felício Roxo. Então, você viajou pra fazer a doação. Mas você era cadastrado há bastante tempo? Você era um doador assíduo de sangue? Como é que foi essa sua relação, primeiro, com o cadastro? Com o cadastro? Eu me cadastrei numa doação de sangue lá no próprio Femiron. Quando eu fui fazer o cadastro, a doação, eles me perguntaram se eu era voluntário a fazer o cadastro pra ser doador de medula óssea. Eu lembro que eu perguntei o que era preciso, eles me falaram que era apenas 5 ml de sangue. Eu falei, então, já que eu tô fazendo a doação, pode colocar no cadastro. E fiquei aguardando esse tempo todo. Quando foi no ano passado, graças a Deus, eu tive essa grata notícia e oportunidade de estar fazendo esse gesto. Aproveitando que o Vinícius está falando disso, gente, sobre a questão de ser apenas 5 ml de sangue, às vezes você, por algum motivo, não pode ali fazer a doação de sangue, estar com restrições, seja de tatuagem, de algum tipo de doença, de peso, enfim. Em casos que você não pode ser um doador de sangue, ainda assim você pode ser um doador de medula óssea. Aliás, ainda assim você pode se cadastrar para se tornar um doador de medula óssea. Se você vai ser apto ou não mais na frente, deixa pro tempo decidir, né? Mas a importância da gente fomentar esse cadastro hoje, que é, inclusive, um dos nossos principais propósitos aqui, né, Vinícius? Porque, como a gente falou, você não sabe pra quem... a compatibilidade é muito difícil, você faz ideia de pra quem você doou? Não faço ideia pra quem eu doei. O Redome, ele pede seis meses, né, pra que a gente possa ter esse contato com quem doou, também tem que ser consentido, a outra pessoa também tem que querer, né, tem que ter essa vontade de conhecer. E, da minha parte, eu tenho, né, acredito que com seis meses, se for de interesse de quem recebeu, eu também tenho vontade de conhecê-lo. Mas isso diminuiu, de alguma forma, a sua vontade de fazer essa atuação? O fato de você não saber pra quem seria? Em momento nenhum. Em momento nenhum, eu tive dúvidas, né? Meu pai, ele faleceu de câncer, foi um câncer de pâncreas, mas eu passei um período ali no Hospital do Amor e sei como que é a dificuldade de quem tá lá naquele lugar. Você teve algum custo pra viajar, pra fazer esse transplante? Não, Renata, não tive custo nenhum. Todo o processo, ele foi arcado pelo próprio Redome, desde o transporte da minha casa até o aeroporto. Eles pagaram o Uber, todo o transporte translado, tudo pago pelo SUS. Tá certo. Obrigada, primeiro, por fazer esse ato tão bonito, né, esse gesto de solidariedade, de devolver esperança a uma pessoa. E obrigado por vir aqui contar a sua história pra gente. Eu que agradeço. Olha, quero agradecer também a Celibras, né, que está sempre com a gente aqui no Viver Bem, ajudando a levar a informação para todos os públicos. Mais uma vez, a Celibras, obrigada pela parceria aqui com o nosso programa, tá bom? E obrigada a você que nos acompanha todos os sábados na tela da SIC TV. Chegamos ao fim de mais um Viver Bem. lembrando que os nossos programas estão disponíveis no nosso YouTube canal SIC TV e que sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente. Acho que o fim de semana. tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.